É sempre muito bom de ter aqui no nosso canal Aprendi. No vídeo de hoje eu te falo sobre o que é eloquente, uma característica comum a poucos, mas que com certeza muitos gostariam de ter. E eu sei que você já deve estar super curioso, mas antes eu quero fazer aquele lembrete de sempre para que você não se esqueça de se tornar um inscrito no canal e, claro, de aproveitar também para curtir e comentar muito esse vídeo, combinado? Então, bora começar o vídeo de hoje. Bom, eloquente é caracterizado na língua portuguesa como adjetivo, sendo assim aquela palavra capaz de poder qualificar o sujeito, acontecendo nesse caso de forma positiva e correspondendo a uma qualidade que se tem mostrado cada vez mais importante quando nós pensamos nas vivências da nossa sociedade. Isso porque eloquente é uma característica, né? Isso porque eloquente é uma característica de quem possui clareza nas ideias e na fala, podendo facilmente convencer aos outros por meio da sua boa capacidade de expressão e comunicação que o ajuda em tudo. Uma forma também de aproveitar o dom, né? De poder utilizar a palavra em benefício próprio, mas muitas vezes pensando no outro também. Por isso, quando nós falamos que alguém é eloquente, nós estamos dizendo também que ela se comunica de uma forma positiva, conseguindo passar com lucidez as suas ideias ao outro, né? Não restando dúvidas sobre a informação que ela quer passar. Mas acima disso, é passada a segurança na sua fala, onde podemos perceber que a pessoa sabe do que ela está falando, o que em grande parte gera confiança dada a ela. Esse aspecto é muito importante para quem trabalha com atendimento ao público ou com palestras, já que não possui intimidez para poder realizar esse contato interpessoal, do qual até mesmo costumam gostar, né? Porque não apenas falam bem, como elas também gostam de falar e veem nisso uma verdadeira arte, uma maneira criativa e divertida de se expressarem, mesmo em assuntos mais sérios. Aliás, ser eloquente é algo que pode ser desenvolvido independente da sua responsabilidade, tá? Para isso, basta se dispor a estudar mais sobre o que precisa falar, garantindo a si a autoconfiança ao passar a informação para outra pessoa. Além disso, entenda para quem vai falar, organize as ideias e haja sempre de uma forma natural. Com certeza, isso te trará muitos resultados positivos e surpreendentes. E agora esse vídeo está chegando ao fim, eu espero que ele tenha sido útil para você e que você tenha percebido alguns dos detalhes envolvidos nesse termo que são super interessantes. Por fim, é claro que eu quero me despedir de você com desejo de te ter aqui mais vezes, por isso não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outros conteúdos como este, tá bom? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.